E você confere agora o resumo do capítulo bombástico da série Reis. E nesta segunda, 15 de maio, muitos acontecimentos vão agitar o folhetim bíblico da Record TV. Davi vai sentir muita saudade de Abigail e tenta lidar com a falta da esposa. Enquanto isso, Abne tenta se desculpar com Joab e Abisai, mas os irmãos de Azael tomam uma atitude extrema com o comandante. Joab prepara uma armadilha e, sem piedade, enfia uma lança em sua barriga. Todos ficam em choque ao ver o destino de Abne. A morte de Abne cai como uma bomba para Davi, que não esperava esse ato tão cruel. Na ausência de Abne, Esposete vai assediar Rispar. A ex-cucubina de Saúl não vai aceitar esse ato do rei de Israel e dá-lhe uma bofetada. As esposas de Davi estão reunidas logo pela manhã e começam humilhando a gente, perguntando pelo rei. . . . . . . . .